Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante, eu vejo que nessa eleição se pode até passar a visão de vocês também. Eu acho que mais importante do que o resultado e o desempenho do Flamengo em campo, o que o sócio, o torcedor do Flamengo, se está muito nítido, está se preocupando é com a gestão do futebol. E aí se fala muito em... eu até estava vendo que ontem o Lucho até já mudou, ele agora tinha dado uma entrevista falando que iria manter tudo a mesma coisa, agora já fala de profissionalizar e tal. Ou seja, o lance de profissionalizar virou um debate entre todas as candidaturas. E aí minha pergunta é o seguinte, como é que seria a estrutura de futebol do BAP no Flamengo? E se explicar o que é profissionalizar? Profissionalizar simplesmente chega ali, eu pago o salário e como é que seria essa questão do dirigente estatutário, o amador, não estou colocando aqui no sentido ruim, adjetivando ninguém, mas teria sobre esses profissionais no seu departamento? Vamos lá, assim, o Real Madrid tem vice-presidente de futebol amador? Que eu lembre, não. Mas o Barcelona tem? Também que eu me lembro. Não tem? O Bayern de Munique tem? Então o Manchester City tem? O Liverpool tem? Algum dos 25 maiores clubes do planeta tem? Tem 12 clubes da Série A que não tem VP de futebol amador. O bicampeão brasileiro atual não tem um VP de futebol amador. Por que que no Flamengo tem que ter? Então, para além dos nomes e das funções, nós entendemos que você tem que ter um dirigente profissional que entenda do assunto e que seja cobrado por resultados e que tenha causas e consequências, o que ele faz ou o que ele não faz. Num regime amador, quando as coisas dão erradas, não necessariamente o vice-presidente amador paga a conta. E em todos os cargos importantes que a gente tem na vida, tem o ônus e tem o bônus. No caso do dirigente amador, normalmente só tem o bônus, não tem o ônus. E quem está trabalhando no clube sabe disso. Cachorro que tem dois donos morre de fome. Quem manda no clube? É o técnico? Quem manda no futebol técnico é o VP de futebol amador, dito amador. Então, na nossa gestão, em caso de vitória, vai ficar muito claro quem manda, por que manda e como manda. E ele vai ter direitos e vai ter obrigações. E vai ter cobrança. E vai ter gestão. Um dia sim, o outro também. Então, é tão simples quanto isso. Agora, achar que você é profissional, porque você tem gente que recebe salário em dia e que está com carteira assinada, isso não é exatamente o que a gente quer dizer com ser profissional. Ser profissional no sentido de você estar ali para fazer o melhor e você tem que fazer o que é melhor para o clube, e não para você pessoalmente, para os seus interesses fora do clube, ou de você dedicar três dias para a sua vida pessoal e um dia para o clube. É um dia sim ou outro também, cuidando daquilo ali. Tendo responsabilidade, trabalhando num clube da dimensão como o Flamengo, ganhando e sendo remunerado à altura do que se espera de um comandante desse do Flamengo, mas seguramente trabalhando num nível muito mais alto do que a gente tem hoje em dia, e que todos esses outros clubes do mundo mostram que você tem vida fora de dirigentes amadores. E conosco não seria diferente. Então, ainda que você precise no Estatuto do Flamengo ter um vice-presidente de futebol amador, provavelmente vai ser a senhora que serve o café na gávea, se ela for sócia, e ela prometer que não vai de alguma maneira se envolver no centro de treinamento. É interessante que muita gente culpa o Estatuto do Flamengo por uma série de problemas. Não tem nenhuma linha no Estatuto do Flamengo que diga que o VP de futebol amador não precisa se envolver com o futebol. Nós temos o exemplo clássico do Tostes, nosso colega de chapa que está conosco, que profissionalizou integralmente a área financeira do Flamengo, e ele não se mete em nada no dia a dia da área financeira do Flamengo. E não por acaso é a área mais saúde, que tem mais saúde, mais enxuta do clube. O que será? E ele não se mete no dia a dia. Então, eu costumo brincar e dizer, para quem quer ser vice-presidente do Flamengo, eu não tenho tempo nenhum, eu tenho mil coisas para fazer, eu tenho uma vida muito ocupada, é de você que o Flamengo precisa para ser VP de futebol, porque quem tem que trabalhar mesmo são os profissionais.